Testando truques na internet, check! Primeiro truque, aplicar a base com esponja de cozinha e nota-se que... Não funciona. Lip tint no lugar do blush, fica mara. Iluminador líquido na olheira pra disfarçar as linhas finas. E esse truque é mara. A gente vai ligar uma lanterna, ver aonde faz sombra ali no rosto e fazer o contorno. Contorninho do nariz usando um garfo. Também dá super certo. E essa técnica do pó molhado é tudo. A pele fica perfeita, muito aveludada. Foi o truque que eu mais amei. Molhar o pincel pra deixar com efeito de pastinha. Super funciona. E usar a colher pra marcar o côncavo mais ou menos. Agora vamos fazer o delineado com palito de dente, hein? Muito bom! Funciona super! E agora eu esquentei a colher ali pra poder dar uma curvadinha nos cílios. E vamos usar o truque de colar o cílio por baixo. Que funciona super e fica bem natural. E agora pra finalizar, coloquei o cotonete aí pra deixar a boca bem paradinha. Pra facilitar na aplicação do batom vermelho. Me conta aqui se você já usou algum desses truques. E até o próximo. Beijo! Cheque! Cheque!